Eu queria desejar um Feliz Natal e um próspero ano novo nessa frase tão clichê, mas que vem de todo o nosso coração para o estado do Rio de Janeiro. A gente que vem trabalhando para poder melhorar a qualidade de vida das pessoas. Espero que as pessoas tenham um 24 melhor do que for um 23 e que Deus nos dê muita saúde, que o resto a gente corre atrás.